Fala galera da Gimbike, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar da Audax Avoc SX 2021 Mas antes da gente ir para o vídeo, eu quero deixar aqui 3 indicações Pessoal, lembrando que esses 3 vídeos que eu vou indicar, o link deles vai estar aqui na descrição Então quando vocês terminarem de assistir esse vídeo e quiser assistir esse outro É só ir lá na descrição, clicar no link e você já vai ser redirecionado O primeiro vídeo que eu vou indicar para vocês é o vídeo que eu gravei com o professor Ismael Franco Ele que é especialista nesse assunto, que é o overtraining Pessoal, já vou dar uma premissa aqui mais ou menos do que é O overtraining, pessoal, muitas pessoas sentem quando você está aumentando a carga do exercício E mesmo assim não está melhorando seu desempenho Então se você já sentiu ou sente isso, de estar pedalando mais, se esforçando mais Mas não está vendo resultado, assiste esse vídeo lá Porque você pode estar sofrendo aí do overtraining E é muito importante, pessoal Minha segunda indicação é o top 5 dos melhores alimentos para prevenir cãibras Pessoal, cãibras, infelizmente, é uma coisa muito recorrente no ciclismo É no mountain bike E eu acredito que todo mundo aí que está assistindo pelo menos uma vez na vida teve uma cãibra, né? E sabe que é uma sensação horrorosa Você tem que parar na hora, porque muito das cãibras, tipo assim, te impossibilita de pedalar na hora E é uma dor horrível, né? E se você não quer passar por isso mais, quer prevenir, assiste lá Todos são alimentos aí que vão ajudar a prevenir cãibras Além de ter muitas outras qualidades, né? Que vão te ajudar em muitas outras coisas É um vídeo bem curtinho e bastante explicativo Compensa eles assistirem, pessoal E o terceiro e útil vídeo é o top 3 dos melhores suplementos para ciclistas Pessoal, você aí que quer ter um ganho de performance e cansar menos Esse vídeo é pra você, pessoal São todos suplementos que realmente tem resultados, né? Eu gravei esse vídeo baseado na opinião dos melhores especialistas do assunto Então se você usar esse suplemento, é comprovado que você vai ter uma melhora na sua performance Agora, pessoal, ainda antes da gente ir pro vídeo Não se esqueça, já se inscreva no canal Deixa o like aí e compartilha esse vídeo com os amigos Porque é de graça e ajuda demais Agora sem mais rolação, bora pro vídeo? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho aí da Audax Avoc SX modelo 2021 Pra começar, eu quero falar um pouquinho do design Eu achei esse modelo preto com cinza aí mais bonito Que a outra versão dela, desse azul meio azul marinho aí Achei esse modelo aí bem mais bonito Eu achei as linhas, os traços da bike aí Pegou um design bem moderno, achei muito bom Mas nem só de design vive uma bicicleta, né? Vamos falar do que realmente importa, né? Que é a geometria e os componentes Falando da geometria, vou começar falando dos ângulos, né? O ângulo do red tube dela, que também é chamado de ângulo do cabeçote Vem com 71 graus O ângulo set tube dela, também chamado de ângulo do tubo do selim Vem com 73 graus O que isso quer dizer? Quer dizer que essa é uma bike race Não é a bike mais race, com a geometria mais atualizada de 2021, não Tem outras marcas aí que estão trazendo geometrias mais atualizadas Com ângulos do red tube menores, né? Por volta de 69 graus A Audax, ela não deixou a bike tão race, não Ela deixou o ângulo do red tube mais aberto, 71 graus Mas mesmo com esse ângulo maior Essa bicicleta não deixa ser uma bicicleta race Mas já fica o comentário aí, né? Que talvez a Audax poderia ter trago esse ângulo aí Um pouco mais fechado, né? Para a bicicleta ficar mais race, né? Porque quanto mais race uma bicicleta Melhor é para você fazer subidas e descidas ínglios, né? Outra informação aqui que a gente vai analisar É o chainstain Que nada mais é que a rabeiga, né? Desse modelo aí, está vindo com 445 milímetros Ou seja, é uma rabeiga mais encurtada Que vai deixar a bicicleta mais na sua mão Não vai ser aquele sentimento de tratorzão, sabe? Que você não está controlando a parte de trás da bike Nessa bike aí não tem isso Essa rabeiga está mais encurtada Agora eu vou mostrar para vocês Como que faz para ver esses ângulos, essas medidas Então, pessoal Dei um zoom aqui na geometria da bike O primeiro ângulo que eu falei que é o ângulo do red tube É essa letra E aí, ó Vocês estão vendo? Vou passar o cursor aqui, ó Essa letra E aqui, ó Que eu estou passando o cursor Para você descobrir esse ângulo É só traçar uma linha na caixa de direção E uma linha no eixo traseiro O encontro dessas linhas vai dar o ângulo do red tube O segundo ângulo, que é o ângulo do set tube É essa letra F aqui, ó Fica no triângulo traseiro E o change tem essa letra D aqui, ó Foi essas medidas aqui da geometria que a gente analisou Agora falando um pouquinho dos componentes, né? Ela vem com um quadro de alumínio da liga 661 Que é uma liga de alumínio das bicicletas de entrada Mas é uma liga bastante resistente, né? Não costuma trincar É uma liga muito boa A suspensão dela É uma suspensão sem marca, né? No site só tem escrito suspensão 29 Mas a gente não pode exigir muito das suspensões dessas bikes de entrada Porque todos os modelos de qualquer marca Vão ser praticamente a mesma, né? Só troca o modelinho ali que eles colocam a marca deles, né? Prega um adesivo lá Mas é basicamente a mesma suspensão, né? Porque são suspensões mecânicas, né? E um pouco pesadas, né? O grupo de marcha dessas bikes É o grupo Shimano Tour, né? De 21 velocidades 3x7 É... 14x28 Ou seja Lá no K7 A menor coroinha lá vai ter 14 dentes E a maior 28 dentes Se vocês lembram bem Quanto menor a coroinha, maior a velocidade final da bike Quanto maior É... Mais fácil que eu de pedalar em subidas íngrafes, né? O freio dela É o freio Shimano Tour É TX805 Mecânico Não é um freio hidráulico O canote, a mesinha e o guidão É o ADX de alumínio Sendo que a mesinha Você pode colocar ela com 10 graus negativos Aqui a Aldax acertou muito, né? Aí na foto ela tá com 10 graus positivos Mas tem como você inverter ela Inclusive já tem um vídeo no nosso canal Ensinando como inverter a mesinha Aí se você colocar ela invertida Vai ficar com 10 graus negativo Você vai ficar muito mais em cima da bike Vai ficar uma bicicleta muito mais race Aí fica top, hein, galera? Quem comprar essa bike aí eu recomendo, hein? Inverter a mesinha O selinho dela é o Mach 2 RBS As rodas são a Vox SX E os pneus são o Chayong 2.1 Eu gosto bastante desse pneu da Chayong Porque são pneus que vem com cravos menores, né? Cravos mais baixos Que dá uma rolagem muito boa Até em trilhas mais... É com mais terra, com mais barro Dá uma rolagem muito boa pra bike Agora as duas informações que vocês mais gostam de saber Que é o peso 15,100 kg E o preço 2.649 Pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês Por que esse preço? Vocês escolheriam essa bike? Outra bike nacional? Ou até mesmo uma bike importada? Coloquem nos comentários E quais os pontos positivos e negativos dessa bicicleta? É, vão colocando aí nos comentários Que essa troca de conhecimento ajuda demais Quem tá indo desde qual bike pegar Pessoal, e já relembrando Não se esqueça Já se inscreva no canal Deixe o like aí E compartilhe com os amigos Muito obrigado e até a próxima